Tema 3, o conflito do Norte-Sul, correntes migratórias. Um outro conflito que passamos a considerar agora são as correntes migratórias do final do século XX. A partir de 1950, para quem não sabe o que representa esses dois X. Lembra, o século XX vai de 1901 a 2000. Motivadas por preconceito, ou seja, opiniões que já são produzidas e são passadas para as pessoas, racismo, ou seja, discriminar e impedir que um homem negro, pardo, indígena ou pobre não possa praticar as mesmas coisas que um homem branco ou uma mulher branca pratique, xenofobia, ou seja, aversão e medo, fobia das pessoas estrangeiras, ou pela procura por melhores oportunidades de trabalho, também devem ser considerados os fluxos de refugiados no mundo, que se referem às populações que ultrapassam as fronteiras internacionais, sobretudo motivados pelo contexto dos conflitos armados, ou ainda a escassez de alimentos, quando não por religião, como no caso recente da Venezuela devido ao aumento da inflação, entre outros. Então nós vamos pensar as correntes migratórias, ou seja, quando as pessoas saem de um lugar, vão para outro, impulsionadas pelo medo, pelos conflitos religiosos, pelas vinganças históricas por poder e disputa de territórios, recursos energéticos. Então se migra por vários motivos, por catástrofes ambientais, alterações climáticas, ok? Então vamos lá, página 52, caderno do aluno, atividade 1, análise de conceitos. Esta atividade tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento da habilidade de associar e interpretar mapas sobre a distribuição da riqueza mundial, o fluxo migratório e o número de pessoas refugiadas, para identificar as distintas assimetrias, ou seja, similaridades e integrações na ordem mundial. Para iniciar, propomos o seguinte roteiro, realizar a leitura das reportagens sobre os diferentes tipos de migrações que fazem parte da história atual em diversas regiões do mundo, conforme apresentado pelo professor ou a professora. Pesquise o significado dos conceitos a seguir, migrante, imigrante, imigrante e refugiado. Então é simples, é só pensar que imigrante é aquele que migra para qualquer lugar, sobretudo nas proximidades do seu território, da sua região, do seu estado, da sua cidade. O imigrante é aquele que está em um outro país. Então eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos, lá para eles, para os norte-americanos, eu sou imigrante, e para os brasileiros eu sou emigrante. E o refugiado é aquele que foge, impulsionado por todos aqueles acontecimentos dito no parágrafo anterior. Então, catástrofes ambientais, guerras, por religião, por perseguição religiosa, xenofobia, por vários outros motivos, ok? Atividade 2. Análise de mapa e tabela. Consulte o mapa, principais fluxos migratórios no final do século XX e início do século XXI. disponível aí em http2.barra.www.ufjf.br barra.pur.filis.barra.2011.04.barra.migra. E aí você tem uma porção de outros caracteres, ok? Está em PDF, é só acessar. E aí você vai responder a pergunta. A. Quais as principais correntes migratórias baseadas no texto acima, ok? B. Elabore uma tabela em seu caderno seguindo esse exemplo. Você vai criar uma tabela com três linhas e três barras. Na primeira linha vai escrever origem, destino e motivo. Exemplo embaixo, México, destino dos Estados Unidos, motivo busca de emprego. Ah, esqueci de dizer, isso é um dos motivos da migração. Daí é a emigração para outro país. A. A procura de melhor qualidade de vida, estudo, dinheiro, mudança no seu estado social. Estado social, desculpe. A. Questão C. Considerando as principais correntes migratórias em diversas regiões do mundo, estabeleça a diferença entre migrantes e refugiados. Então, o migrante é aquele que migra por algum motivo, por busca de emprego, ou por necessidade de encontro familiar, ou por catástrofes ambientais, ou por alteração, por questões de guerra, de perseguição, enquanto os refugiados fogem por disputas territoriais, por disputas, por guerras. Então, se ele foge, ele está numa situação de ilegalidade, ele precisa de amparo do país que o recebe. O migrante, não. Ele está dentro do seu território e ele consegue migrar tranquilamente, de ir de um lugar para outro, de um estado para outro, uma cidade para outra. D. Considerando a crise migratória na Europa Ocidental e as medidas restritivas impostas por diversos países aos imigrantes, oriundos majoritariamente da África, Oriente Médio e da Ásia, elabore um mural de imagem sobre esse contexto. Fez o mural? Recortou? Colocou? Em seguida, apresente dois argumentos que motivaram a ida dessas pessoas para o continente europeu e dois argumentos dos países para restringir ou impedir a entrada e permanência em seus países. Ok? Então, você vai ler o texto e vai... Aqui, ó. Saiba mais. As irmãs Mardini fugiram da guerra da Síria em agosto de 2015. Viajaram para o Líbano, depois para a Turquia e pagaram contrabandistas para levá-las para a Grécia. A guarda costeira turca, no entanto, retornou sua embarcação. Na segunda tentativa, o pequeno barco estava sobrecarregado. Após cerca de meia hora em alto mar, o motor falhou. Confira o que aconteceu depois. Está aí, fonte da ONU, disponível nesse endereço no YouTube. Com o tema, não me julgue antes de me conhecer, olha lá que legal, não ter preconceitos, a Copa dos Refugiados é um evento que vai muito além do futebol. A fonte da ONU também está lá no YouTube. E é isso aí, gente. Na próxima aula, nós iremos, então, pensar a globalização e regionalização econômica. Por enquanto, nós vamos pensar o conceito de migrante, migração, emigrante, refugiado, por que as pessoas vão de um lugar para outro, por que as pessoas migram, por que as pessoas saem, eles não ficam sedentários em apenas um local durante toda a sua vida. Está certo? Obrigado. Tenha uma boa noite. Até logo. Professora Adriana Nogueira agradece por sua atenção. Fique com Deus. Hasta luego.